Oi, 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 pessoal! Vim aqui hoje, né, conversar um pouquinho com vocês. Hoje é uma sexta-feira, tá bem chuvoso aqui em Jaraguá do Sul. Quem já me conhece de outras datas sabe que eu sempre falo isso, né, que aqui parece que dez meses no ano chove e faz frio, né, mas fazer o quê, né, gente? Eu fiz uns vídeos que ainda tô pra colocar no canal, né, sobre a chuva ali, mostrando o rio e tal, né, mas assim, o que eu realmente queria dizer hoje, né, que vocês estão me vendo assim, feliz, me maquiei, ajeitei o cabelo, porque assim, gente, aquele vídeo que eu fiz falando sobre a depressão, eu vou deixar no card, né, no final do vídeo eu vou deixar ele ali pra vocês, quem ainda não viu, eu vou assistir, né, porque eu tava falando sobre curar a depressão, né, e uma das partes do vídeo eu falo assim que como seria bacana a gente falar com pessoas que não têm problema, mas é impossível, né, gente, porque todo mundo passa por dificuldades, né, muitas pessoas estão passando por problemas financeiros, né, por problemas emocionais muito terríveis, né, passando por problemas emocionais, né, e também por problemas de saúde, né, são três coisas muito horríveis, né, de se viver hoje em dia, o problema financeiro, emocional, né, e de saúde, né, o emocional seria ali a tristeza, a depressão, a angústia, aquela coisa que nada tá bom, né, e ontem eu tava meio assim, tava meio jururu, gente, tava meio jururu, já faz alguns dias, eu não sei se é a idade, tá vindo a menopausa, tá mudando ali as coisas internas, né, e logicamente com esse tempo chuvoso não há quem aguente, né, mas nós temos que ser fortes, não é verdade? E aí, de manhã, quando meu marido foi trabalhar, era seis horas da manhã, eu fiquei acordada, muitas vezes eu falo, né, bom dia pra ele e tal, mando um beijo e depois volto a dormir, mas eu não tinha vontade de dormir essa manhã, seis horas da manhã, tava chovendo e tal, e eu liguei o meu celular no TikTok, né, e ali eu mostrando, porque eu gosto de ver coisa bacana no TikTok, gente, eu não gosto de baixo astral, de imoralidade, besteira, besterol, não gosto, eu gosto de coisas bacanas, né, assim, vídeos engraçados e interessantes, né, muitas vezes ali culinária, aqueles pratos rápidos, ou a pessoa passando uma informação bacana, valiosa pra gente, né, que vai somar na minha vida, e ali eu caí numa live, ali, é, ninja motivado, é, gente, eu comecei a escutar ele falando ali, gente, que energia boa, que energia boa, como eu queria fazer isso, eu quero fazer isso, por vocês, por vocês, eu quero ser como ninja motivado, eu quero motivar vocês, eu quero passar algo bacana, interessante, gente, me deu uma energia tão boa, tão boa, que, assim, eu levantei da cama e já fui cuidando de uma coisa e de outra, é, o nem com a minha cara, sem maquiagem, aquele cabelo que põe o anão e tal, foi, não, não, chega, mesmo no dia chuvoso, tá, com um monte de roupa pra lavar, tem roupas que eu ganhei pra Helena, né, preciso lavar, é, roupas do, 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 do Isaac também, que eu ganhei de algumas das minhas clientes, quero dar uma lavada, passar direitinho, né, não dá, mas eu tenho, a vida que segue, não dá pra uma coisa, dá pra outra, tô aqui lavando, aqui, gente, vou mostrar, tô lavando o corredor, tá chovendo? Tá, mas fazer o quê? Eu não posso mudar o clima, eu não posso mudar o mundo, né, mas eu posso ter alguma atitude bacana, vou limpar minha casa, é, me maquiei, dei uma ajeitada no cabelo e tô aqui falando com vocês, gente, como é bom falar com pessoas e escutar pessoas legais, pessoas positivas, pessoas que vai somar em nossas vidas, e nós podemos fazer isso, temos dificuldades, cada qual tem o seu problema, a sua dificuldade, mas nós temos que saber superar, quem confia em Deus, ótimo, maravilha, Deus é tremendo, Deus é maravilhoso, e Ele está conosco, nos momentos bons e nos momentos ruins, diz na palavra dEle, que no mundo teríamos aflições, mas Ele venceu o mundo e nós também venceremos as dificuldades, mas nós temos que querer, temos que parar de reclamar, temos que parar de murmurar, temos que parar de falar mal, de criticar, de zombar, de zoar, de ah, tal pra baixo, temos, gente, Eu não sou perfeita, mas eu estou tendo uma reação pra ter aquela ação, ou é ação pra acolher a reação, é uma coisa assim, gente, mas eu fui motivada por este senhor, ele tem 62 anos, super, sabe, ativo, e depois eu fui ver os vídeos dele, tudo vídeos positivos, palavras, sabe, motivacionais, que coisa boa ser assim, então hoje eu estou falando pra vocês, vamos mudar o nosso modo de agir, de falar e de pensar, Gente, eu estou falando por mim e por vocês, eu gosto de tantas pessoas nesta plataforma, já teve um dia que eu fui tão amarga, tão triste, tão sozinha, que eu achei que eu não ia sair mais daquele cantinho tão pequenininho que eu me enfiei, mas foi por vocês, foi por mim, Deus me ajudando, algumas pessoas me motivando, eu consegui sair daquele buraco, mesmo me rastejando, cheia de dor, cheia de machucado, mas eu estou sarando, gente, tudo, tudo está me fazendo curar, a alimentação, a amizade, o apoio, mas nós temos que mudar a nossa maneira de agir, de pensar e de falar, se a gente não for positivo, se a gente não se amar, não se cuidar, poucas pessoas farão isso por nós, gente, está na nossa mente, está na nossa boca, sabe, ali a cura, a restauração, Pensa nisso, Pensa nisso, Não sei se vocês estão escutando, a chuva e está trovejando, sabe, gente, quando eu vejo, lógico, a gente tem olhos, né, e observa, às vezes, quando eu vejo a inutilidade, né, das pessoas, as pessoas tão frias, tão duras, eu me pergunto, né, eu não saio por aí falando de ninguém, mas eu falo ali para mim mesma, né, assim, por que que essa pessoa não acorda para a vida, para ser útil, como é bom ser útil, ser, é, ser, assim, exemplo, de ser uma pessoa boa, de ser confiável, de ser, é, educada, de respeitar, né, Aí eu vejo, assim, que realmente, cada um tem o seu momento, eu tive o meu momento de acordar, de tentar me refazer todos os dias, da melhor maneira, E aí você também reflita, reflita, se você já acordou para a vida, se você consegue lutar contra esse mal que te impede de crescer espiritualmente, crescer financeiramente, de ser uma pessoa melhor.